DFI traz pra você aqui na CGO, Dynavision 2, videogame de terceira geração pra você se relaxar e brincar demais. Vem ele próprio, dois joystick e um cartucho. Vai sair quanto, Dé? 26.900. 26.900 pra você se divertir demais. Agora é claro que você vai querer brincar bastante e vai querer muitos cartuchos. Quanto vai sair cada cartucho? Olha, os cartuchos a partir de 4.400. A partir de 4.400, eles têm também vários joystick. Agora, você quer brincar demais, hein? Completamente, pistola laser que você vai pagar quanto? Olha, pistola laser 4.500. 4.500 aqui na CGO, Rua Augusta 81. Esquina Cominhocão, a primeira discount store do Brasil. E agora é a guarda de mulher porque vem aí roupa feminina na CGO.